Salmo 92 Se você, talvez, leu a sua Bíblia de uma forma mais acurada, você vai ver que o Salmo de número 100 é um resumo do Salmo 92 ao Salmo 99. É como se pegasse tudo o que está escrito no Salmo 92 até o 99 e resumisse tudo aquilo que eles dizem no Salmo de número 100. Interessante que Charles Spurgeon diz que esse Salmo é dos Salmos mais conhecidos, mais queridos e mais cantados na Bíblia. Existe uma canção em cima desse Salmo. A IPVO tem muito tempo que não canta, mas eu, no meu tempo, cantava muito essa canção. E a letra da canção é exatamente esse Salmo. Então eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Vamos ler? Eu queria ler com vocês. Pode ser? Vamos fazer isso? Vamos fazer uma leitura todos juntos? Vamos lá? Salmo 93 E nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse Salmo é o Salmo do Adorador. Esse Salmo é um Salmo que nos ensina como nós devemos prestar o culto ao Senhor. Esse Salmo é um Salmo que nos instrui, nos orienta a forma pela qual a gente entra nos seus átrios, como diz o verso 4, nas suas portas, e como é que nós devemos conduzir o nosso culto e a nossa adoração a Deus. A igreja presbiteriana é uma igreja que preza muito por um culto bíblico. A gente que já andou por aí, o pastor Dalmo também, com o ministério de louvor que ele tinha. O pastor Dalmo ministrou junto com a Ingrid e o Fidelidade em muitas igrejas. Eu fico imaginando, pastor, o que o senhor já viu por aí, né? E hoje em dia, irmãos, o culto ao Senhor tem sido muito descaracterizado pelos modismos, por aquilo que, de repente, o mundo aplaude. E isso tem entrado dentro da igreja? Isso tem prejudicado o culto ao Senhor? Não que o culto tenha uma forma fechada, rígida, mas o culto, irmãos, ele contém algumas orientações bíblicas que a gente tem que tomar o cuidado da gente observar, para que, de repente, o culto não vire um show, não vire algo que destoa daquilo que a Bíblia nos orienta, e principalmente daquilo que agrada ao coração de Deus. E o Salmo 100, irmãos, ele é muito precioso, porque ele responde a duas perguntas básicas, com respeito ao culto público e com respeito à adoração minha e sua. Quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente entra por suas portas, quando a gente se reúne para prestar esse serviço, né? O versículo de número 2 diz assim, servir ao Senhor, o culto, irmãos, tem gente que não entende isso, o culto é um serviço a Deus. A palavra liturgia, de onde veio a palavra liturgia, significa serviço. Quando nós nos reunimos numa igreja, nós servimos a Deus com o nosso culto. Entende? O próprio salmista diz isso, servir ao Senhor com alegria. O nosso culto, irmãos, não é um culto para nós. Entende? O nosso culto tem elementos que devem nos inspirar, que devem nos elevar, que devem até nos emocionar, porque a palavra de Deus nos emociona, não é? O louvor é algo que nos alegra. Mas, irmãos, o texto diz que o culto é um serviço a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando você, por exemplo, vai em alguma igreja e não se agrada de alguma coisa do culto por uma opção pessoal. Tem que tomar cuidado. Porque o culto, irmãos, não é para você. Você entende isso? É você que presta um culto a Deus. O culto é para Ele. Então, tem algumas coisas da nossa preferência. Claro, todos nós temos preferências que não podem estar acima daquilo que a Bíblia nos orienta e que agrada o coração de Deus. E esse salmo, irmãos, ele é muito rico porque ele responde a duas perguntas básicas com respeito ao culto e ao adorador. A mim e a você e a igreja quando elas se reúnem. Que perguntas são essas? Primeiro, como nós devemos adorar a Deus? Como nós devemos entrar por suas portas? Como é que a gente presta um culto que agrada o coração de Deus e agradando o coração de Deus, ele derrama sobre nós as suas mais ricas bênçãos? Esse salmo responde a essa pergunta. Você quer ver uma coisa? Em primeiro lugar, o versículo 1 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor. O versículo 2 diz assim, servia o Senhor com alegria. Está aí, irmãos, a primeira resposta. Pastor, como é que nós devemos adorar a Deus? Com júbilo, com alegria. A mensagem do Evangelho, irmãos, eu já preguei aqui, já falei exaustivamente, é uma mensagem de alegria. E o Senhor, irmãos, ele é adorado com júbilo e com alegria. Lá em Êxodo, capítulo 5, falei sobre isso essa semana, num culto que eu fui fazer numa empresa. Falei o seguinte, lá em Moisés, em Êxodo 5, quando o faraó reúne Moisés e Arão, quando Deus manda ele ir ter com o faraó para que o povo pudesse ir no Egito, sair do Egito, a ordem que Deus deu para Moisés transmitir a faraó é a seguinte, deixe o meu povo ir para que me celebre festa no deserto. Portanto, meu irmão, essa é a primeira forma. Ah, pastor, mas se eu não conheço as minhas lutas e as minhas dores, às vezes eu conheço. E às vezes as suas dores são as nossas também. Ninguém está imune, irmãos, de sofrer qualquer tipo de amargura e tristeza nesse mundo. Mas o que a gente não pode é quando a gente entra no santuário para adorar o Senhor, a gente entrar com amargura no coração, com tristeza no coração. A gente deve conseguir divorciar aquilo que está nos entristecendo com aquilo pelo qual nós entramos para fazer, que é adorar o nome do Senhor. Portanto, irmãos, quando a gente entra no templo, a Bíblia diz que nós devemos adorar com júbilo e com alegria. Deus é um Deus alegre e Ele quer que o seu povo se alegre na presença dEle. E uma das coisas que entristece o coração do homem, irmãos, é o pecado. O pecado entristece o homem. E é por isso que na hora do culto a gente tem que orar e pedir a Deus para que Deus perdoe os nossos pecados, para que nós nos libertemos dessa clausura que muitas vezes o pecado produz, nos impedindo de nos alegrar na presença do nosso Deus. A minha pergunta primeira é, quando você entra na igreja para adorar, você adora a Cristo com alegria? Você celebra Ele com júbilo? Pois essa, irmãos, é a primeira resposta desse salmo maravilhoso. Pastor, como é que nós devemos adorar a Deus? Verso 2. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Certa feita, alguém me perguntou assim, pastor, por que na igreja evangélica tem tanta música no culto? E é assim mesmo, né? Antigamente, na igreja católica, apostólica romana, tinha pouca música. Não sei do seu tempo, mas no meu tempo, quando eu ia na missa com a minha avó, eram pouquíssimas canções. Eram apenas aquelas canções meio gregorianas, que a gente não entendia nada, mas não tinha música na missa. Aí, de repente, irmãos, Cristo me alcança, e aí eu adentro a igreja e vejo aquela coisa muito musical, e aquilo me agradou demais, porque eu sempre fui também da área da música e a pessoa chegou perto de mim, certa feita, e perguntou assim, pastor, por que a igreja evangélica canta tanto? Às vezes canta até demais, né? Tem que equilibrar o negócio. Aqui, graças a Deus, não, irmãos. Mas eu já fui pregar uma vez, certa feita, numa igreja em Belo Horizonte, que o louvor teve 12 músicas. Aquilo, irmãos, eu já não estava aguentando mais cantar. O povo já não estava aguentando mais ficar em pé. E quando terminou o louvor e o pastor passou a palavra para mim, irmão, só estava 10 minutos para terminar o culto. E eu preguei 45 minutos. Não tem problema. O louvor é grande, a pregação também vai ser. Mas, irmãos, o texto diz, olha o versículo de número 2, apresentai-vos diante dele com cântico. É por isso, irmãos, que no culto tem que ter o elemento musical. A música é muito importante, primeiro, porque foi criada por Deus. Segundo, porque ele dotou o homem com esse talento peculiar de você poder cantar e tocar um instrumento. E vários salmos falam sobre isso, sobre o saltério, sobre a harpa, sobre instrumentos de corda, sobre tambores. O povo sempre celebrou a Deus com muita música, cantando. E é por isso, irmãos, que num culto público não pode faltar, primeiro, alegria. Por quê? Porque aqui é o lugar da celebração. Amém? E não pode faltar música, cânticos, boa música. O culto sempre precisa ser adornado com uma letra bonita, uma melodia bonita, para que a gente celebre o nome do Senhor através da música. Pastor, como é que nós devemos adorar a Deus? Verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. É, irmãos, a gente entra na igreja para agradecer. A nossa boca está cheia de júbilo, como diz o Salmo 126. Nós entramos na casa do Senhor não é para reclamar, não é para murmurar, não é para criticar, é para agradecer. Não é para ficar observando os outros, vendo se o negócio está bom, se está ruim. Como dizia um pastor amigo meu, você entra na igreja, acima de tudo, para olhar para cima e não para o lado. E quando a gente olha para cima, irmãos, a gente celebra esse Deus com muita gratidão, porque Ele tem nos feito muito bem, amém? Entrai por suas portas com ações de graças. A gratidão, irmãos, é maravilhoso na vida do crente. Quando o crente aprende a ter gratidão a Deus, ele aprende a ter gratidão ao próximo. Você pode saber, uma pessoa ingrata para com você, é porque ela é ingrata para com Deus. É sempre assim. Se a pessoa aprender a agradecer a Deus por tudo, ela aprende a agradecer a você, quando você faz um benefício para ela. Mas se essa pessoa, irmãos, tem um coração ingrato, dificilmente ela vai agradecer um bem que você fez a ela. Mas o texto diz, irmãos, que nós devemos entrar no culto para adoração com ações de graças. Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente agradece a Deus, irmãos, não é porque tudo vai bem, não. A gente agradece a Deus porque nós entendemos que Ele nos tem feito muito bem, que Ele tem enchido a nossa alma com a presença dEle. Ele tem sido um Deus bondoso e um Deus generoso. E o nosso coração está cheio de júbilo e de gratidão. E essa é a terceira forma que o texto diz, nós entramos com ações de graças. E para terminar, essa primeira pergunta, verso 4, e nos seus átrios com hinos de louvor. É por isso, irmãos, que a igreja canta hino, cânticos. É por isso, irmãos, que a igreja precisa se esmerar em ter músicas inspiradoras. Agora, preste atenção no texto de hinos de louvor. Sabe o que é isso? Não é qualquer hino. Há uma teologia importante por trás disso. Não é qualquer música que cabe na igreja. A música de culto e congregacional não é uma música feita para de repente aplaudir um amor romântico. Nada contra, não é? Nada contra. Nos nossos encontros de casais, nos nossos jantares de casais, o pastor Luciano dá uma escorregada no Roberto Carlos de vez em quando. É, músicas bonitas, letras bonitas. Agora, preste atenção, são músicas para ser cantadas aonde? No jantar de casais. O que a gente não pode é trazer uma música com uma letra que celebra qualquer outra coisa para dentro da igreja e começa a cantar isso, irmãos. E, oh, tem igreja fazendo isso. Tem algumas igrejas, irmãos, incluindo no culto público músicas que não têm nada a ver com louvor. Não é pecado em si, entende? As letras não são pecaminosas, as letras são belas, a melodia é bonita, só que não são hinos de louvor, você entende? E tem muita gente, irmãos, para ser contextual e conquistar os corações dos incautos e dos nécios que têm introduzido isso no culto e o povo está adorando, irmãos. O povo está achando bom. Outro dia, o sujeito falou comigo que achou o máximo porque ele foi numa igreja, cantou uma música, irmãos, do Roupa Nova. Irmãos, eu gosto demais do Roupa Nova. Roupa Nova, para mim, é a maior banda que tem no Brasil é o Roupa Nova. Músicos da mais... Não é, Juninho? Juninho é músico, sabe do que eu estou falando. O Roupa Nova, irmãos, são músicos assim, de primeira linha que qualquer cantor do mundo queria ter aqueles homens no estúdio para gravar. letras belíssimas, canções maravilhosas. Mas, irmãos, como dizia, não é? Cada um no seu quadrado. A música do Roupa Nova é para ser cantada num show, numa festa, num jantar, em casa, no carro, viajando, em qualquer lugar que você quiser ouvir. Mas, irmãos, como é que você canta uma música do Roupa Nova e depois vai pregar depois dessa música? Fica até difícil, não é? Mas, irmãos, pasmem, tem igrejas aqui em Maringá que estão fazendo isso. E, ó, está assim, ó. Deus é quem sabe, irmãos, mas as escrituras são muito claras. Entrai por suas portas com hinos de louvor, irmãos, não é qualquer hino. E aí, alguém chega perto do pastor e diz, está vendo, pastor, a igreja tem que cantar mais hino. Concordo. Concordo. Mas não são só hinos que nós devemos cantar. São cânticos espirituais que são feitos para adorar a Deus e cabem dentro de um culto e dentro de uma liturgia de um culto. Antigamente, irmãos, a música na igreja era um problema. Os mais velhos aí, sabe o que eu estou dizendo? São Manel deve se lembrar desse tempo, São Manel? São Manel é bem mais velho do que eu, não é? Pastor Luciano, quando se converteu, irmãos, eu me lembro direitinho que esse instrumento aqui ainda era um problema na igreja. Problema. pode, não pode, deve, não deve. Interessante, irmãos, que lá em Belo Horizonte, o pastor Dalmo sabe muito bem, porque também é músico, tem uma igreja em Belo Horizonte, uma igreja maravilhosa, presbiteriana, que violão é a coisa do diabo. Violão, irmãos. Só pode órgão. e aqueles que tem aquele som assim, entende? Transcendental do céu. E outra coisa, só coral. E outra coisa, música só com letra de salmos. Aí sabe o que acontece, irmãos? O jeito extrapolou para o outro lado. Entende? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala hinos de louvor, mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses com cânticos espirituais. Uma boa música com uma letra adequada, uma teologia bonita, como essa que nós acabamos de cantar aqui de missões, que música bonita, com letras, irmãos, que evocam verdades da Bíblia, cabe muito bem dentro de um culto. E é isso que o texto está dizendo. Nós devemos prestar um culto a Deus com hinos de louvor. Então, se você entrar numa igreja e está tocando ralcechas, cuidado. cuidado, porque quando entra esse tipo de coisa, é porque outras coisas já entraram antes disso, viu, irmãos? Hinos de louvor. Então, pastor, a primeira pergunta, o Salmo responde. Como nós devemos adorar a Deus? Primeiro, com alegria. Celebre a Cristo com alegria. Segundo, com cânticos. Terceiro, com ações de graças. venha para agradecer. Venha para reconhecer esse Deus maravilhoso. E, em último, com hinos, mas hinos de louvor. A IPVO, os meninos, os meninos do IPVO aqui do Ministério de Música são meninos muito cuidadosos, irmãos. Eu acho um encanto isso. Pastor Luciano não teve problema nunca com isso aqui. às vezes, os meninos são mais chatos do que eu. Quantas vezes, não é? O meu querido Rick, a Vanessa ou o Marcelo, quando eu era líder antes deles, mandava, viu, meu diácono, as letras para mim e a música para mim, para eu dar uma olhada antes para ver o que eu achava da letra, do ritmo. Aí, eu ligava para eles assim, ô Rick, que eu não estou vendo nada demais, não. E eles, irmãos, cuidadosos. Não, pastor, mas você não está achando essa frase aqui assim, meio esquisita? Não, não estou achando não. Você não está achando que a teologia aqui está meio assim? Não, mas está bom, não fica muito enjoado com essas coisas, não. Então, irmãos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque quando a gente tem um ensino da palavra de Deus, o resto, a consequência é essa. Você ensina a palavra de Deus e a gente cria em nós mesmos um senso crítico, mas crítico de coisa boa, para a gente descartar a mentira e a gente celebrar a verdade, sem brigas, sem conflitos, sem problema, sem gente ficar aí todo nervoso porque de repente tem uma letra esquisita, cantou do jeito errado, não, irmãos, a gente entra na casa do Senhor com alegria, com ação de graças, com o cântico nos lábios, com hinos de louvor, em que celebrem ao Senhor e a gente entra e canta com júbilo e com alegria, portanto, meu amado, quando você entra na igreja, participe de todas as ordens do culto, entende? na hora de oração, ore, na hora de ouvir a mensagem, ouça, na hora de cantar, cante, na hora de ofertar, oferte, participe desse serviço glorioso na casa do Senhor, amém? Mas há uma segunda pergunta que esse salmo belíssimo responde, qual é, pastor? Primeiro, é como nós devemos adorar o Senhor, segundo, por quê? uma pergunta pertinente, por que que nós devemos adorar a Deus? Qual a razão que a gente se reúne no culto público? Você já se perguntou isso? Por que que a gente se reúne na igreja? Por que que há um serviço ao Senhor? Por que que eu venho na igreja e adoro a Deus e participo dessa liturgia de serviço junto com os meus irmãos para celebrar o meu Deus? Esse salmo responde olha que coisa linda pastor por que que nós crentes devemos adorar a Deus? Primeiro porque nós sabemos irmãos quem Deus é olha o verso 3 sabei que o Senhor é Deus isso é bonito demais sabe por que? Quem não sabe quem Deus é não adora não adora quem não conhece a Deus não adora só adora a Deus quem o conhece só adora a Deus quem Deus revelou nele o seu filho Jesus aquele que ainda não conhece a Deus ele pode até entrar num culto público mas ele não adora ele não canta ele não celebra ele não se alegra porque porque ele não conhece a Deus irmãos isso é muito claro a gente adora a Deus porque a gente o conhece e sabe o que a Bíblia diz que ele é digno de adoração e louvor amém o ser humano irmãos ele tem esse senso esse desejo dentro dele de adorar a Deus quando ele conhece esse Deus maravilhoso e quando a gente tem um encontro com esse Deus irmãos o salmo 126 diz isso a nossa língua se enche de júbilo nós nos enchemos de alegria e de louvores ao Senhor porque agora nós conhecemos a Deus nós sabemos quem ele é que coisa gloriosa portanto meu amado nós cultuamos o nosso Deus porque nós o conhecemos amém ele se revelou a você ele se revelou a mim e agora nós conhecemos esse Deus e nós temos o desejo e a vontade de adorá-lo pastor porque que nós devemos adorar a Deus o mesmo versículo 3 diz assim foi ele quem nos fez e dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio veja querido que nós adoramos a Deus aqui tem uma uma dupla muito bacana que uma é consequência da outra nós adoramos a Deus porque nós conhecemos a Deus e através do conhecimento de Deus nós conhecemos quem nós somos somos o seu povo rebanho do seu pastoreio que coisa linda irmão sabe porque nós adoramos a Deus porque nós somos o povo eleito do Senhor amém sabe porque nós adoramos a Deus porque nós sabemos irmãos que somos dele nós sabemos que fomos conquistados por ele nós sabemos que outrora desgarrados como diz Efésios nós éramos estranhos as promessas sem esperança e sem Deus no mundo mas a palavra diz que um dia Cristo nos aproximou e quebrou a barreira e a inimizade que existia e agora irmãos nos selou como povo de propriedade exclusiva de Deus aleluia amém você sabe porque você adora a Deus irmão porque você sabe quem você é nós sabemos quem somos o texto diz somos o seu povo isso é muito bonito irmãos pastor Luciano sempre disse isso aqui na realidade o propósito do homem é construir um monumento mas o propósito de Deus eterno foi sempre regimentar para si um povo é é isso é por isso que Gênesis 11 está coladinho em Gênesis 12 é por isso que Gênesis 11 é a história de Babel e a história de Babel é a história do homem construindo uma torre para que para que o seu nome fique célebre é isso que o homem deseja irmãos o homem quer erigir monumentos nessa terra para que o nome dele seja lembrado mas aí quando a gente vira a página da bíblia e vê que em Gênesis 12 Deus quer chamar para si um povo chamado de Abraão de ti farei uma grande nação sabe o que significa isso irmãos a igreja é o propósito fundamental de Deus nessa terra Deus desde a eternidade ele teve o propósito de arregimentar para si um povo e nós irmãos nessa geração que se chama hoje fazemos parte desse povo que privilégio e esse propósito irmão se encontrou a sua plenitude em Jesus Cristo quando Jesus chega perto dos discípulos em Cesareia João capítulo Mateus 16 e diz assim eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela sabe o que que isso significa meu amado o propósito fundamental de Deus nessa terra não é construir um monumento todos os monumentos humanos irmãos vão se dissiparem mas o propósito de Deus vai permanecer amém e o propósito dele é chamar para si um povo como diz Jesus a mulher samaritana que o adore em espírito e em verdade você sabe o que Jesus diz para a mulher o pai procura os adoradores tomara que ele ache em você e em mim um adorador amém e nós o somos irmão sabe por que? porque somos o seu povo e é por isso essa é a segunda razão do porquê nós adoramos a Deus nós sabemos quem nós somos se você sabe quem é se você foi alcançado por essa graça se Cristo te regenerou te converteu te transformou se você agora é ovelha do seu pastoreio se você agora entende que Jesus Cristo é seu Senhor e você paz faz parte de uma comunidade de fé ah irmãos essa é uma razão maravilhosa para você adorar e louvar o Senhor num serviço e num culto público somos o povo do Senhor somos rebanho verso 3 do seu pastoreio que coisa boa irmãos é a gente ser reconhecido como uma ovelha que metáfora bonita que metáfora singela que metáfora mais peculiar e que se aproxima aquilo que Jesus espera do seu discípulo uma ovelha quem é a ovelha a ovelha é um animal dócil humilde manso ovelha é um animal que precisa ter alguém ordenando ela para ela fazer alguma coisa porque ela sozinha não dá conta a ovelha é aquela que precisa de ouvir uma voz que não é a dela mas é a de um pastor a ovelha é aquele animalzinho que quando ele se prende em alguma coisa quando ele se desgarra do rebanho é preciso alguém ir lá buscar porque ela não consegue voltar sozinha para você ter uma ideia para você ter uma ideia irmãos a ovelha é um animal tão dócil que o salmo 23 narra uma peculiaridade da ovelha que talvez nós aqui no Brasil não conseguimos detectar porque aqui a gente conhece é boi aqui a gente os animais que a gente cria são outros mas a ovelha irmãos ela é tão dócil ela se assusta com tanta facilidade que numa propriedade onde se cria ovelha não pode ter um riacho que corre de forma muito veloz e faz muito barulho porque ela tem medo ela não bebe água é por isso que o salmo 23 tem um detalhe ela é muito linda irmãos ele diz assim leva-me para junto das águas de descanso você sabe por que o salmo 23 fala assim? porque a ovelha não bebe água num rio cheio de curvas e barulhos ela tem medo aquilo assusta a ovelha então ela morre de sede literalmente do lado da água olha que coisa impressionante por que pastor? porque ela é ovelha ela precisa de águas de descanso água de descanso refrigera a alma da ovelha e o texto diz irmãos que o povo de Deus é comparado a ovelhas coisa gloriosa irmãos no sermão do fim do mundo em Mateus 25 Jesus conclui o seu sermão do fim do mundo dizendo que haverá uma separação entre as ovelhas e os bodes e as ovelhas Jesus vai olhar para elas e vai dizer vinde benditos de meu pai entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo coisa linda irmãos pastor porque que a gente entra no culto público que adora e presta o culto a Deus porque nós somos as suas ovelhas amém não irmãos não somos bodes o bode ao contrário da ovelha o bode irmãos é um animal rústico violento não ouve ninguém o bode não obedece ninguém ele gosta mesmo é de liberdade nada prende aquele bicho mas não irmãos a bíblia diz que nós devemos adorar a Deus porque somos o seu povo rebanho do seu pastor e nunca se esqueça disso querido você é uma ovelha amém Cristo tornou você uma ovelha e como ovelha nós adoramos o nosso Deus e celebramos o nosso supremo pastor como diz as escrituras pastor por que nós devemos adorar a Deus versículo 5 porque o senhor é bom o interessante irmãos é que existem pessoas que muitas vezes deixam de vir no culto público porque não estão se sentindo assim muito adequadas para vir ah pastor eu não vou na igreja hoje não porque eu estou com muitos problemas ah pastor hoje eu não vou na igreja não porque eu estou com meu coração muito entristecido ah pastor hoje eu não vou na igreja não porque sofri uma contrariedade muito grande como se o culto a Deus irmãos estivesse intimamente ligado ao seu sentimento ou alguma coisa que acontece com você ou alguma circunstância da sua vida voltamos irmãos a uma realidade que a gente precisa resgatar nós adoramos a Deus não é porque nós estamos bem ou mal ou alegres ou tristes nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é nós adoramos a Deus por causa dos atributos dele não das nossas circunstâncias se fosse assim irmãos ia ser muito difícil da gente se ajuntar para adorar a Deus aliás deixa eu dizer uma coisa para você Bonhoeffer que foi um pastor que morreu martirizado por Hitler no seu livro Discipulado ele disse que o cristão tem duas marcas incomuns a todas as outras religiões que existem na terra demonstrando a singularidade do cristianismo e ele escreve no livro Discipulado o seguinte essas duas marcas incomuns distintas do cristão primeiro é amar o inimigo só o cristão consegue fazer isso nenhuma outra religião existe esse imperativo amar o inimigo Bonhoeffer diz que essa é uma marca distintiva do cristão agora meu querido Adel sabe qual é a segunda? adorar na adversidade só o cristão leia esse livro somente o cristão irmãos é capaz de adorar a Deus de celebrar Cristo de vir no culto e louvar esse Deus com júbilo com alegria na sua hora mais difícil é ou não é? aliás irmãos ele escreve no seu livro que essa é uma das marcas que identificam o verdadeiro cristão o verdadeiro cristão não é aquele que canta só quando tudo vai bem o verdadeiro cristão não é aquele que adora só quando todas as circunstâncias da vida dele são favoráveis o verdadeiro cristão é aquele que por dentro irmãos ele está dilacerado ele está enfrentando lutas terríveis mas ele consegue celebrar porque ele conhece esse Deus maravilhoso e os atributos desse Deus maravilhoso e ele transcende a sua circunstância e mesmo na hora da dor ele consegue prestar um culto e adorar esse Deus e esse Deus se agradar da sua adoração eu estou lembrando aqui de um personagem que fez isso quem? Paulo e Silas lembra lá em Filipes? lembra lá em Atos 16 quando eles estavam presos no tronco que tinham as costas abertas com os açoites porque foram linchados na cidade? lembra da escuridão do cárcere que a meia noite o texto diz que eles cantavam louvores a Deus sabe o que significa isso irmãos? significa que eles adoravam a Deus por aquilo que Deus é e não pela circunstância da vida dele você quer ver um outro personagem que nos ensina uma verdade crucial Jesus a Bíblia diz que na hora da ceia irmãos se avizinhava o momento mais doloroso do nosso Senhor na hora da ceia ele disse olha um dentre vocês me trairá e o outro me degará na hora da ceia irmãos Jesus foi tomado de todo aquele terror que o Getsemane pronunciava mas o texto diz que quando ele acabou de ceiar ele cantou um hino que coisa linda irmãos como é que Jesus conseguiu cantar sabendo que momentos depois a cruz estava lá pra ele difícil né mas é por causa disso irmãos é porque o salmista aqui no final ele nos ensina que nós adoramos a Deus pelos atributos do nosso Deus por aquilo que ele é e não pela nossa circunstância e não por aquilo que a gente está vivendo e não porque a gente não se sente bem e não porque a gente não está com vontade não irmãos nós adoramos a Deus acima de tudo isso por aquilo que o nosso Deus é e o que que ele é o texto diz aí primeiro a gente adora a Deus porque o Senhor é bom e olha ele é bom de verdade porque nós não somos não mas ele é ele é bom ele é o único bom ele é o único que a natureza dele é bondade ele é o único irmãos distinto de nós porque ele é bom e tudo que ele faz ele faz de forma boa perfeita e correta e nós adoramos a Deus porque nós podemos celebrar esse atributo de Deus que é a sua bondade louvado seja Deus Deus é bom meu irmão e Deus é bom o tempo todo amém pastor mas como é que Deus é bom se roubar o meu carro Deus é bom o tempo todo e não é porque roubaram o seu carro que Deus deixa de ser bom Deus é bom o tempo todo e eu sempre digo o seguinte a história não acabou a gente quando olha olha o momento Deus vê a eternidade não se esqueça disso nós vemos como um flash Deus irmãos vê todo o propósito pronto e ele sabe que às vezes aquilo ali serve a um propósito que a gente ainda não sabe qual é portanto meu amar Deus é bom o tempo todo já citei aqui daquele filme maravilhoso do Denzel Washington o livro de Eli você já assistiu né assiste aquele filme aquele filme é um primor no meio do filme o sujeito dá um tiro nele ajoelha no chão o cara fala e agora esse Deus que você fala ainda continua bom ele é bom e ele baleado irmãos com a mão assim com a dor ele olha pra ele e fala assim o tempo todo o tempo todo por isso querido olha não se aflinja se você está passando por um momento e acha que Deus deixou de ser bom ele é sempre bom e em todas as coisas Deus tem um propósito amém e esse propósito é fazer bem a você que é ovelha não são todos é a ovelha tá é aqueles que amam a Deus que Paulo fala em Romanos 8 sabemos que todas as coisas cooperam pra todos não viu irmãos não tem esse negócio que Deus é bom pra todo mundo não sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e as vezes essas todas as coisas são coisas ruins 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 quando a gente se avizinha o culto de recepção de membros pastor Luciano tem a honra e o privilégio de ter essas famílias no meu gabinete e o pastor Dalmo também e a gente ouve né Camila histórias histórias é muito bonito irmãos a gente se conhece um pouco mais a gente ouve histórias as pessoas contam pra mim o que que aconteceu como é que foi como é que não foi eu conto também da minha vida pra elas como é que foi como é que não foi como irmãos isso enriquece a gente como é bom irmãos a gente se relacionar ouvindo as histórias uns dos outros né agora vocês pensam que são histórias assim tudo maravilhoso tudo cinderela aquela coisa linda tudo foco de artifício tudo correndo bem tudo maravilhoso não irmãos são histórias às vezes duras difíceis dolorosas tragédias irmãos eu tive em Iporã agora no final de semana com o meu presbítero Manuel e com o meu presbítero Eliseu irmãos um casal querido lá de Iporã presbítero né Somanel da igreja homem de Deus homem maravilhoso um doce de homem sua mulher uma doçura de mulher nos convidou né Somanel pra ir a casa dele no domingo à tarde comer uma broinha de nata isso é só coisa de mineiro irmãos uma broinha de nata feita na hora no forno quentinha um pão de queijo e um cafezinho vamos lá irmãos uma alegria mas ela contou pra mim a sua história irmãos quando eu ouvi a história daquela mulher a vontade que eu tinha era de chorar que história de dor e sofrimento irmãos que luta aquela família enfrentou eu olhei pra ela quando ela me contava aquela história eu disse pra ela com todas as letras eu não sei se eu suportaria o que a senhora suportou não sei só passando que a gente vai ver se a gente suporta e ela virou pra mim já idosa falou pastor suporta porque a graça de Deus vem na mesma medida da dor mas eu estou dizendo isso sabe por que irmãos porque a gente tende a achar que nos momentos assim Deus deixa de ser bom mas Deus é sempre bom e a gente adora a Deus irmãos porque ele é bom e ele sempre será bom esse é um grande atributo do nosso Deus segundo olha o que diz o texto estou terminando porque a sua misericórdia dura pra sempre pastor por que que nós adoramos a Deus porque Deus é misericordioso irmãos e louvado seja Deus que ele é misericordioso sabe por que porque se ele não fosse nós já seríamos consumidos pela sua ira é isso que a Bíblia diz é só você olhar pra dentro de você e responder a uma pergunta que eu vou te fazer nessa noite você merece você merece é só a gente olhar pra dentro da gente se você olhar pra dentro de você você vai ter uma resposta só não eu não mereço mas você sabe por que irmãos que Deus continua a ser bom pra com você por causa da sua misericórdia porque ele não nos oferece não nos dá o que a gente merece mas a graça dele irmãos nos dá aquilo que nós nunca poderíamos receber profeta Jeremias tem uma palavra bonita sobre isso né quando ele via a cidade de Jerusalém destruída os fetos banhados em sangue nas ruas com as mães de seus ventres abertos porque naquele tempo a crueldade era assim quando ele via as ruas de Jerusalém banhadas de sangue de crianças mortas os muros derrubados e o exército da Babilônia investindo contra a cidade santa a bíblia diz que aquele homem chora copiosamente e ele escreve lamentações dizendo eu sou o homem que vi a aflição da vara de Deus no meio do meu povo ninguém irmãos profeta nenhum viu o que Jeremias viu mas no capítulo 3 ele diz eu quero trazer a memória o que me traz esperança as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos ela se renova a cada manhã amém então não importa irmãos a tragédia que você talvez enfrentou ou está enfrentando a realidade é que a misericórdia de Deus te assiste todos os dias e quando você acorda assim como o sol se renova e nasce todos os dias dando-nos um novo dia a misericórdia como ele se renova todos os dias sobre a sua vida para que você possa viver de forma plena sem amarras no passado e olhando para esse Deus misericordioso e por isso você adora a Deus entende irmãos não é porque vai tudo bem com você não é porque a misericórdia dele te assistiu no dia de hoje pastor por que que nós adoramos a Deus eu termino o texto diz porque ele é bom verso 5 porque a sua misericórdia dura para sempre ele é misericordioso e o verso 5 termina dizendo e de geração em geração a sua fidelidade adoramos a Deus adoramos a Deus irmãos porque Deus é sempre fiel ele firmou uma aliança comigo e com você uma aliança eterna e o anjo da aliança é aquele que deu a sua palavra e ele não volta atrás que é Jesus as minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos isso é muito bonito irmão sabe por que? porque mesmo que você seja infiel Deus permanece fiel é isso que está escrito lá em segundo Timóteo mesmo irmãos que nós escorreguemos na fidelidade mesmo que a gente traia esse Deus mesmo que a gente o negue ele nunca nos negará porque ele é fiel a sua aliança que ele fez conosco amém a fidelidade de Deus irmãos é a causa de nós não sermos consumidos a fidelidade de Deus é o que nos mantém irmãos em pé porque ele não vai negar a si mesmo ele é incapaz de nos trair isso é maravilhoso demais irmãos a segurança que o crente presbiteriano e reformado tem da salvação aleluia isso é uma bênção sabe por que irmãos? porque nós entendemos que quem garante a nossa salvação não são as nossas atitudes e ações porque se fosse nós já tínhamos perdido há muito tempo mas o que garante a nossa salvação irmãos é alguém que subiu numa cruz e disse está consumado e agora pela sua obra nós fomos salvos redimidos e curados e somos curados e redimidos para sempre amém é irmãos é essa doutrina bonita que a gente crê e advém das escrituras quando a gente conhece a fidelidade de Deus quando a gente sabe que mesmo se a gente cair e tropeçar ele é fiel para nos erguer como fez com Pedro o fez com aqueles que o negaram mas ele vai e restaura por quê? porque ele implantou ali a divina semente como diz as escrituras ele selou você com o Espírito Santo da promessa é o penhor da promessa que um dia vai ser resgatado para você ficar com ele que coisa gloriosa irmãos no dia que você fechar os seus olhos para esse mundo você vai abrir os seus olhos para Cristo isso é bom demais não é não? isso é maravilhoso irmãos a gente tem a fidelidade do nosso Deus saber que um dia nos está preparados os portais da glória e onde Cristo estiver nós estaremos também amém sabe o que é isso meu irmão? a fidelidade de Deus não não tem esse negócio não peguei e perdi a salvação arrependi e voltei de novo não não tem esse negócio não a salvação não é garantida por aquilo que você faz ou deixa de fazer ela é garantida por aquilo que Cristo fez na cruz do calvário amém uma vez salvo salvos para sempre aleluia é isso que a nossa teologia ensina portanto meu querido a nossa segurança está nas mãos de Cristo e é por isso que a gente adora a Deus está entendendo aí? é por isso que você entra no culto e celebra é por isso que você sai da sua casa e vem é por isso que você tem o desejo de estar com os irmãos porque você quer celebrar esse Deus você faz parte desse povo você faz isso com alegria porque Deus é bom é fiel e é misericordioso e é por isso irmãos que o seu louvor estará sempre nos nossos lábios cantarei ao Senhor enquanto eu viver cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida salmo 104 33 não é isso que diz a Bíblia? então meu amado é dessa forma culto é lugar de alegria celebração de vida é lugar de tributar louvores ao nosso Deus é lugar de servir a Cristo com alegria é lugar de você abrir o seu coração e adorar esse Deus maravilhoso que te fez te chamou e te tornou uma ovelha dele para a glória do nome dele amém